Bom dia povo de Deus, estamos agora em Êxodo 40, versículo 34 e em diante. Aqui é um texto que explica o final da construção da tenda, do templo, da tenda da congregação de Israel. É interessante que nesse texto apresenta uma maneira de confirmação do céu, que Deus tinha recebido aquela obra, foi a presença de Deus por intermédio de uma nuvem. E aqui também, no livro de Atos, no seu capítulo 1, o verso 9, diz assim, Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Essa mesma nuvem que desceu sobre o tabernáculo recebeu Jesus. E quando essa nuvem cobriu Jesus, eu entendo o reflexo desse texto, no Salmo 24. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor, forte e poderoso na batalha. Levantai a porta das vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse o Rei da Glória? Esse é um texto que na minha visão, na minha interpretação, é a chegada de Jesus no Reino de Deus. Eu faço essa ligação do texto de acordo com a minha interpretação. Jesus, ele disse em João 5,39, examinar as escrituras, porque tem de nelas a vida eterna e são elas que testificam de mim. Então a gente deve olhar as escrituras procurando a Cristo. Martinho Lutero disse que a Bíblia é o berço que leva o Cristo.